João Vitor tem 17 anos e está se preparando para fazer o exame do ensino médio valendo. Como treineiro, tirou 880 em redação no Enem do ano passado. Quando as aulas presenciais foram suspensas, levou um susto. Quando houve a paralisação das aulas presenciais, houve de primeiro momento um choque. Você não sabia o que fazer, mas com o maior tempo a escola foi fornecendo uma plataforma búlvora. E isso nos motiva a continuar em busca dos nossos sonhos. Ana Júlia também está se preparando para a prova. Ela conta que estudar em casa é bem diferente. O que mudou na sua rotina de estudos depois que nós entramos em quarentena e as aulas foram suspensas? Eu acho que eu poderia dizer de tudo, né? A questão de tempo e organização, isso muda tudo. Aos poucos, eles foram se adaptando às novas plataformas de estudo. Estão confiantes. Ana Júlia pretende cursar farmácia. João Vitor ainda não decidiu o curso. Eles concordam com o adiamento da prova do Enem para janeiro de 2021. Dentro das outras escritas, foi difícil escolher entre janeiro e maio. Em janeiro está no meio termo, né? 880. Então, eu acho que eu acho que é uma coisa 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 que eu acho que é uma coisa